oi galerinha hoje a capivara vai escalar o senhor árvore o senhor árvore tem um bigodão e uma boca estranha e eu vou escalar com que eu faço pra escalar ali é vip então vamos começar a escalar o senhor árvore eu tenho que vir por aqui eu acho e entrar na bocona dele eu sou muito baixinho eu não consigo entrar meu nariz agora eu vou tentar pegar nas plantinhas será que é por aqui eu não tenho nem idéia vou pegar nas plantinhas ok eu aprendi a lição a gosma rosa me desmonta inteirinha vamos vir por aqui não pode cair na gosma rosa porque senão eu vou ficar desmontada no fundo da gosma rosa não quero checkpoint vamos lá olha uma torta de blueberry eu adoro torta de blueberry é bem gostoso o que será que isso faz não sei não vou tentar tocar pra saber o caminhozinho eu não sei que faz se tocar ali ok já já me respondeu o que faz se tocar nesses negócios vai me vai ficar tudo desconstruído e e destruído e não vai ser legal e aí é essa cesta de frutas é fantasma não posso subir nenhuma das frutas bom tudo bem então vamos por aqui e mais um lobezinho ah não eu caí vamos lá tentar de novo não é pra cá eu quase empurrei aquele menino ali não é legal não pode empurrar a minha unha do dedinho do pé encostou e eu desmontei não tudo bem vamos tentar de novo tenta de novo não tem problema o quanto a gente desmontada muita gente desmontada não consigo ver onde eu tô pisando vamos para o abacaxi fantasma eu atravessei o abacaxi fantasma cesta de frutas fantasma obi 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 pra quem não sabe eu agora fiz um xingamento muito muito terrível numa linguagem desconhecida antiga e então ninguém vai entender a droga foi empurrada tudo bem vamos tentar de novo vamos lá é que tem muita gente agora vai todo mundo se empurrar pra gosma rosa não pode eu tenho que ir rápido antes que o povo chegue abacaxi fantasma e agora obi já tô até decorando isso aí isso aí isso aí isso aí isso aí consegui e ai foi muito pra frente meu nariz prendeu ele vamos lá agora vai lá eu tinha pulado muito fraquinho agora eu vou pular forte e vou conseguir sair desse obi e ir pro próximo próximo e mais você vai primeiro ou eu vou vai primeiro que aí eu vou bem devagarzinho eu vou rebolando 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 pra não cair na cosma rosa e desmontar agora agora eu tô vendo da onde está saindo essa gosma rosa é uma serpente que tá vomitando gosma rosa e é vômito de serpente enquanto isso eu vou bem devagarzinho passinho de cada vez passinho 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 e agora falta só mais um pouquinho chega de rebolar eu não aguento mais rebolar para poder ir Vamos rápido Aê Próximo Sai correndo E pular Nesse obi Obi, 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 obi E tá chegando perto Ih, quase caí Mas não caí Eu não gosto desses listrados As minhas unhas do pé Estão muito compridas Então esses listrados toda vez a minha unha bate E aí eu desmonto E não pode Aí, olha um portal Vamos entrar nesse portal Checkpoint Eu vou ter que ir rebolando nessa aqui de novo também Vamos rebolando Pra ter certeza que eu não vou cair E não vou desmontar Ih, tem que vir pra cá Ah não, espera aí Vai na frente, isso Muito bom, vai na frente Aí ninguém me empurra Ha, 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 ha Oh, vamos vir pra cá E vir pra cá E checkpoint Vamos passar por cima da maçã Ah não, tem umas folhinhas aqui Calma aí moça, calma aí Ufa, quase que eu caio tudo Vamos lá Bem devagarzinho Pra ninguém empurrar ninguém E agora esses botõezinhos Ah, não deve ser muito difícil de passar, né? A moça desmontou na minha frente Ok Ah, o meu dedinho do pé com a unha comprida Tocou no botão Tudo bem Vamos lá Vamos de novo A gente consegue Ai, quanta gente desmontada Vamos de novo Eu consigo Aaaaa Sês montei no mesmo lugar que eles Desgrama Vamos de novo Com paciência Tudo bem Eu consigo Eu vou conseguir Eu vou conseguir Mesmo lugar Minha unha do pé tá muito grande Eu preciso cortar Mas não dá tempo de cortar agora Eu tenho que Conseguir passar desses botões Vamos lá Tô conseguindo Não Não consegui Tudo bem Vamos de novo Ih, mas ele tem que ir na frente Senão Vai empurrar um Vai empurrar o outro E não vai ser legal Tá vendo? No mesmo lugar E eu também, eu nem pisei Por que que eu desmontei? Eu nem pisei Tudo bem Eu nem senti que pisei Eu nem pisei Tá, vamos ir do jeito de o Zellito Consegui Tudo bem, vamos continuar Ah, esses listrados Uh, foi mais fácil que eu pensava Oh, pronto E vamos por aqui E tem que ir rebolando Ah, não vou rebolando nada É só tomar bastante cuidado E folhinhas Eu não quero pular palco Como assim pular palco? Tudo bem Ah não, os botões Não, não tem que passar pelos botões de novo É só pelos listrados Eu odeio esses listrados Porque minhas unhas dos pés são muito grandes E elas encostam nos listrados E aí eu desmonto E faz E eu não quero que isso aconteça Vamos bem devagarzinho aqui Tem que tomar cuidado com as folhas Porque da outra vez eu caí no precipício E não foi nada legal Agarra na folha Agarra na folha O que é que tem que fazer aqui? Por favor, espere o bonde chegar Please wait for the time to arrive É a mesma mensagem Só que em inglês É bom estudar inglês Que aí você entende essas mensagens Esperar o bonde chegar E eu vou fazer uma amiguinha Ela também tá esperando o bonde chegar Será que a gente vai pegar o mesmo bonde? E aí amiguinha? Você vai pegar o mesmo bonde que eu? Olha o bonde! Pula no bonde! Ah minha amiguinha também Veio pro bonde! Uhul! E aí? Tudo bem com você amiguinha do bonde? Tá chegando, tá chegando, tá chegando! E pula! Checkpoint! Listrado Mais um listrado mais tranquilo Mais sossegado Não tem problema Uh, já? Checkpoint? Tá bom E o que é isso? O que acontece, senhor? Ai, eu desmonto! Ai, caiu na vida inteira Tudo bem Vamos de novo Não tem problema A gente consegue A gente tem esperança Eu, você que tá assistindo E... E Deus! É! A gente consegue! Viu? Tô até subindo agora Subindo, 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 subindo E... Checkpoint! Vamos pra próxima Ah, isso aqui eu não vou sair rebolando Vou andar normal É só ficar bem no meinho Que não tem problema Tem que esperar o bonde Mas vai ter muita gente Bom, tem aquele menino Essa menina Mas eu acho que aquele menino Não vai entrar no bonde, né? Eu acho que não O nome dele é Ed Ele tá com uma plaquinha O bonde! O bonde! O bonde! Ah, não! Eu pisei no rosa! Tudo bem Esperar outro bonde E agora tem três pessoas Pra ir pro bonde Vamos lá Tem que esperar o bonde Bonde Cadê você, bonde? Ah, ela tá subindo na cabeça dele Tá subindo na minha cabeça! Bonde! Ah, não! Pisei no rosa Todo mundo tá desmontado E aí, vocês voltaram! Eu tô subindo no meu nariz Porque tá todo mundo... Oh, um subindo em cima do outro Caramba! Uma subindo em cima da outra E caiu! Ela caiu! Pulei o rosa Pulei o outro rosa Pulei o outro rosa Ah, a minha amiguinha desmontou Pulei o outro rosa Pulei o outro rosa! Pulei todos os rosa! Mas a minha amiguinha desmontou É, fui amiguinha Vamos continuar Aqui é igual aquele do começo Ah, minha unha! Tudo bem Eu consigo Não é pra voltar É pra ir pra frente Vamos Conseguir 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 Eu não vejo nada Ah, agora sim Um listrado Não Ai, eu quase caio! Ai, eu pulei pra trás Ao invés de pular pra frente Não sei o que aconteceu Eu pulei pra trás E ai, eu quase caí Vamos lá Tem uma colmeia ali na frente Com abelhas Não, uma colmeia com ursos Entrando na colmeia! Uh, quanto mel! Será que as abelhas não vão ficar felizes Se eu cair nesse mel? Acho que se eu cair nesse mel eu desmonto As abelhas vêm me desmontar, né? Então é melhor não cair no mel Tipo assim! Tudo bem, é só tentar de novo Sem cair no mel Sem cair no mel O mel não pode... E aí? Tá bom, eu entendi Não é pra cair no mel Tem que pular E pular Bem Com cuidado E bem certinho Consegui! Agora é só esse negocinho bem fininho Olha as abelhinhas! Oi, abelhas! Abelha 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 E checkpoint! E um listrado Ai, eu odeio listrado Mas a gente consegue A gente vai conseguir Ai, a minha unha bateu no listrado Mê Mais uma vez a minha unha bateu no listrado O que será que eu faço Pra não bater no listrado? Tem que ir Com calma Ai, eu esqueci de pular Não! Eu sou muito derp Eu esqueci de pular Agora vai Agora vai Com calma Ai, botões Calma, e se eu for pulando? Que nem da outra vez Ai, vai mais rápido Hum, um buraquinho Eu vou entrar no buraquinho Uh! Uh! Quase em cima do botão Quase que eu desmonto E agora o que eu tenho que fazer? Escalar Eu tenho que escalar Bem alto Então vamos escalar Eu não tô vendo nada! Ah, ok Agora eu tô vendo Continue a escalar Continue a escalar Continue a escalar Continue a escalar Uh! Tô cansando até Tá muito alto Esse senhor árvore É realmente muito alto Por que será que a cara dele Fica tão lá embaixo Se ele é tão grandão? Uh, e agora? Ah Continue a escalar Continue a escalar Continue a escalar Uh, agora Continua aqui Mas eu não tô vendo nada O que eu tenho que fazer? Ah Legal Ok Agora Eu vou entrar em mais uma folha E aí eu não vou ver mais nada Tem que ir bem devagarzinho Pra não cair Continue a escalar Continue a escalar Continue a escalar Uh Agora descer E entrar nessa folha Ah, não precisa entrar Escalar mais um pouco Meus bracinhos de capivara Já estão doendo De tanto que eu tô escalando Bolas 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 voadoras Numa árvore Uh Bolas voadoras Bolas voadoras Ali é o checkpoint Tem um planeta ali também Ih, eu perdi o bonde Não tem problema Vou esperar outro bonde Bondi Cadê você? Bondi 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 Ah Tem que esperar Não tem jeito Daqui a pouco ele aparece Mas demora, né? Uh Que coisa Uhul Bondi Ah Folhas Ali tem outro checkpoint Pra não ter que ficar esperando o bonde Tudo de novo Porque o bonde demora pra chegar Hum E Assim Checkpoint Uh Tá ficando cada vez menor Esses quadradinhos, hein? E eu não vou subir rebolando Eu vou subir normal Ai, eu pulei pra trás de novo Por favor, eu vou cair Do mundo Uhul Uhul Voltei Vamos de novo Eu pulei pra trás Ao invés de pular pra frente Não sei o que me aconteceu Acho que o joelho Foi o joelho O joelho Ele Ele fez um Um pilim E aí eu pulei pra trás Ao invés de pular pra frente Mas não tem problema Não vai acontecer de novo E vamos escalar Vamos subir E sair correndo Ui Ui Ai Ai, eu acabei de falar Que não ia acontecer de novo Eu pulei pra trás É que eu acho que se eu chegar Muito perto da parede E pular Eu pulo pra trás Não tenho muita Muita habilidade De subir na parede Sem pular Checkpoint Ih, eu acho que é o último Um listrado Um listrado bem juntinho Acho que meu pé nem cabe aí dentro Vamos tentar Vamos tentar de novo Ai, eu caí em cima do listrado Vamos tentar de novo Pulei pra trás de novo Ah, listrado na frente Minhas unhas Muito compridas Não, eu pulei em cima do listrado Como que faz isso? Vamos tentar de novo Mas eu nem encostei Dois mil anos depois Quer saber? É quinze robux, né? Tá bom Eu vou pagar quinze robux Pra passar desse listrado Eu não aguento mais Ai, ai, ai Eu, eu Mas Eu acho Eu acho Que era o último Era o último Eu acho que eu nem precisava Ter pago Quinze robux Já era o último Eu cheguei no topo Eu cheguei no topo Eu cheguei no topo Olha o Ed ali Eu cheguei no topo Eu posso pular alto Então, galerinha Até Pulando bem alto Até o próximo vídeo Adiós Até o próximo vídeo